Deixar-me guiar Vou perseguir Tudo aquilo que Deus escolheu pra mim Vou persistir Vou persistir O vento nas mães da régua Tudo isso e como eu vou inventar E realizar E realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está A espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar Pra esperar Entender Quando a visão De curva E o coração Só chora Faz na alma Na certeza Na vitória Estenda Porque o jeito dele é melhor Que o teu Porque ele sabe tudo pra você Coloca os teus sonhos aí na tua mão Apresenta pro Senhor O Senhor vai O Senhor vai Vai recebendo a tua vida Recebendo a tua oferta Recebendo as tuas lágrimas Senhor Senhor Restitui sonhos Restitui sonhos Senhor Eu peço agora Jesus Restituição de família Eu peço agora Senhor Restituição de casamento Sim Jesus Eu peço que mulheres Que também aqui Que não podem engravidar E gostariam tanto Jesus Eu peço agora milagres Posso Tudo posso Aquele que me fortalece E nada Em mim Em mundo Vai me fazer Existe Quero Tudo Quero Sem me entregar Aos projetos Deixar Deixar Me guiar Dos caminhos Que Deus Desejou Pra Me E A Me Estar Vou Perseir Aquilo Que Deus Já escolheu Pra mim Vou Persistir E Mesmo Nas marcas Daquela dor Do Que Ficou Vou Me Lembrar E Realizar As Palmas Que Seu Senhor Oh Em Meu lugar Está A Espera De O Novo Que Vai Chegar Ou Resistir Continuar Vai Esperar E Mesmo Quando A Missão Se Turma E O Coração Só Chora Mas Na T A Certeza Da Vitória T Vou Cantar A Minha História Profetizando Que Eu posso Tudo Tudo passa em Jesus